Olá pessoal, boa tarde, estou de volta aqui na BR-101, no KM-120 na Fazenda Varrela Para quem não conhece, meu nome é Damião, do canal Damião Marinho Estou aqui, onde está sendo feito mais um desvio aqui na BR-101 No lugar da, conhecido como trecho da matinha, quando aconteceu aquele deslizamento de pistas Que foi considerada a maior do Brasil Hoje está sendo realizado aqui o novo desvio no trechinho da matinha Aqui, onde a gente passava, não era liberado passar aqui nesse trecho Mas sempre a PRF estava mutando aqui Mas agora está sendo feito aqui o novo desvio Que esse aqui vai ficar para quem vem em São Miguel, sentido a Maceió E o outro que foi feito agora está há poucos dias Vocês estão vendo ali, os caminhões de escena ali Vai ficar só para quem vem em sentido a São Miguel dos Campos Quem está vindo de Maceió, São Miguel, Maceió, Xando Pilar, Boca da Mata Essa área aí vai só descer Aquele novo desvio lá, onde vocês estão vendo lá as carretas descendo E esse aqui vai ficar só sentido a Maceió Já botaram a camada de pedra, né? Vem com as pedras grandes Depois vai vir uma camada de brita E o material já está ali, ó Vocês estão vendo ali o material ali embaixo Aquela brita ali vai ser jogada por cima dessa camada de rachão E depois vai passar aquele pó de pedra E depois vai passar a pista, né? Conhecido pinche Então, daqui mais uns dias Acho que eu creio que a próxima semana aí, finalizando A próxima semana aí já está tudo Já está tudo pronto Aí eu venho aqui, pessoal E faço outro conteúdo Gravo outro conteúdo para vocês Compartilhe esse vídeo Se inscreve no canal E deixa aquele like, pessoal E agradecer A todos os inscritos aí do canal E todos que seguem aí, que não são inscritos Por favor, pessoal Se inscreve lá Que ajuda no crescimento do canal O sol está forte aqui É... 4 horas da tarde já O sol está... Está tremendo aqui, pessoal Aí eu vou agora ali É... Olhar o movimento ali Mostrar para vocês como está O... Movimento do novo desvio lá Que já está Mais de um... Não... Vai fazer um mês Amanhã Que já foi Que foi liberado, né? Dia 9 Um mês amanhã Já E essa aqui que eu estou Essa pista que eu estou andando aqui É... Estou indo Sentindo a Maceió Onde vai ser A pista Vai continuar, né? Saindo lá do trechinho da matinha Vai ser aqui Aí ali na frente Onde vocês... Vocês estão vendo ali as carretas, ó Subindo Vai continuar direto Então... Eu creio que eles vão fechar ali, né? Onde elas estão saindo Para ficar só Sentido único E... O outro desvio vai ser só Sentido de quem vai Para São Miguel dos Campos, pessoal É... Vocês desculpem aí Que eu estou... Estou aqui respirando O fato que... Tem uma subidinha aqui E o sol está muito forte aqui, pessoal Vou mostrar aqui para vocês Como é que está vindo aí Muita carreta Subindo devagarzinho, ó Aqui é BR-101 Olha aí, pessoal Olha só o movimento lá embaixo Vou virar a câmera Para vocês verem como é que está lá Como é que está lá embaixo Não estou vendo muito A tela do celular Porque o sol aqui está... Está pesado, né? Vou inverter aqui um pouco A câmera Olha só como está aí, ó Então, pessoal Aqui Eu falei Aqui eu creio que eles vão fechar aqui, né? Vai fechar com essa barreira aqui E... Aquela mão de lá Vai continuar Vai ser mão única aqui Esse novo desvio, né? Vai continuar só A mão sentindo A São Miguel dos Campos E... Essa daqui Vai vir E sair lá no trecho da matinha Que estão fazendo lá O novo desvio Daqui Acho que no final da semana agora Que vai começar Já está pronto Já passaram a camada lá Se vocês viram lá Tem um... Vou postar também um vídeo do drone Que eu fiz É melhor As imagens Sobreviver o drone por cima, né? Vocês vão ver como foi que ficou E aqui Vocês vão ver Eu vou filmar aqui Como é que vocês Como é que está subindo ali o trem Muita carreta Muita carreta Muita carreta mesmo, pessoal Depois do quebra-mola Foi resolvido lá, né? Mas... Ficava muita carreta Enganchada ali Não podia subir Mas depois do quebra-mola Até que resolveu mais Olha só o movimento E... Todas estão vindo Estão subindo Eu vou pegar uma carona aqui, pessoal Até mais E curta o vídeo lá Não perca o vídeo do drone, ok? Até mais Um abraço Tchau